E aí E não deu certo, mano Mas ele é birutão Mas acho que ele tá falando Na live lá com o Tere Isso Mas aí foi o meu Ele queria botar todo mundo Na live pra falar uma bobinha Aí eu falei Mano, deixa eu treinar aqui Tava realmente focado Achei que você falou Do podcast lá Não, não Ele tava ligando ao vivo Era a chamada de WhatsApp meu Ele te ligou também No podcast lá Ele ligou pra tu Conta lá Mas ele é o cara do bem, mano O cara do bem O cara do bem Vira e mexe o cara Eu tô puto com ele Não falo o motivo Mas eu tô puto com ele Tá puto com ele Eu liguei pra ele Esculachando Acerta as contas com ele Pô, eu vou acertar no carnaval Eu vou estar em balneário Ele não quer me ver no carnaval, mano Você vai lá Brota lá No rolê dele Pô, mano Ele vai ter que tomar um drink Porque tipo assim Pega a visão A gente fechou um galpão Lá em balneário Pra divulgar o drink E aí eu sei que ele tem Um apartamento lá Aí eu liguei pra ele Mano, eu vou estar no balneário Aí, pum Libera um quarto aí Não Desligou, pum Não, não Aí ele falou Beleza, vou arrumar um Um saldo barulho Aí hoje ele me ligou Mano, não vai dar pra você ficar aqui em casa Só que eu já tinha pegado hotel Passagem Mas eu vou acordar Eu vou Põe um megafone lá, cara Põe uma caixa de som lá na avenida Você tá ligado que fica de frente Pra pumar Eu sei no dia ele mora Tem tudo lá Deixa comigo Vou pegar ele de jeito Põe um carro de som lá, mano 24 horas lá Com o vídeo do Renatão Entrando na Grof No talo Quer matar o cara, Vian Quer derrubar o cara Já já o Felipe vai voltar aí Já já ele liga, pai Já já ele aparece aí Quero ver se o Bragança te atende, pai E aí? Deixa ele, deixa ele Tem moral não? Ele vai vir Ele vai vir outro dia Não, perguntei se isso Não quer falar com o chefe Não tem moral, não tem moral Ex-chefe, né? Não, não é mais o meu chefe, não Mas não tenho moral com ele, não Ele não quer? Tá, obrigado Não, ele não gosta de mim, não Tu fez alguma merda pro cara, pai Não, não, pô Não quero encher o saco dele, não, pô Deixa o homem lá, de boa Pô, ele liga Ele liga todo episódio pra você, né, Torre? Tem que É você que tem que ligar pra ele Tem que devolver, né? Mas ele tá culpado do Balneário, velho Tem Balneário agora? Não, já rolou uma intriga, já Que eu falei que eu ia Ele falou, se você aparecer aqui, eu vou te dar um fuzil na cara Quer ver? Não, mas Não tô muito bem com ele Ele liga pra ele e falou assim Ô, o Felipe tá de pé ainda? Tô indo aí, hein, no fim de semana Isso Vai, vai, vai E aí, pai? E o meu quarto? Ô, pai, tô indo aí, hein Meu quarto, pai Vou levar os meninos aqui junto Não, não tô muito bem com ele, rapaz Deixa eu ver Você tá bravo com ele, né? Ih, caralho Recusou, pai Ele é a hora de criança dormir também, né? É, deu nem meia noite Pai, tô mal vivo, tá? Ah, já é mais... Meu quarto em Balneário, tá tranquilo? Tchau, que quarto, velho Você vai ser... Nem fica falando essas coisas, né? Pô, você não tem mais o que fazer, né, velho? Pô, mano Pode que você me liga Pô, mano, mas... Dois isqueirinhos aí do lado ainda Hein? Mas é um assunto sério, pai Vamos... Vai me liberar o quarto aí no Balneário? Véio, não tem jeito, velho Eu sou tão... Minha mina anda com forca-gato e éter no carro dela, velho Você vai acordar em Nárnia Pô, mas a gente só vai treinar, curtir uma praia Não, você nem vai treinar, velho Você vai acordar mordaçado em algum lugar, numa praia deserta Tá bom Você postou que você tá lavando o seu carro lá Dá pra dar um rolê um dia? Tem... Arma, carro e mulher não se empresta Não, mas, pô... Não, vai liberar um dia, pai Bem observado Sábio, Felipe Sábio Arma, carro e mulher não se empresta pra ninguém, velho Porra, rapaz, para de... Se quiser um dinheiro, se quiser um dinheiro, eu te empresta Arma, carro e mulher não se empresta Mas empresta pra favelado ou quer dar um rolê de carro lá Legal, pô Não, velho, isso aí é contra os princípios Tá bom, você vai dirigindo, eu vou do lado, então? Aí, tudo bem Então, vambora Mas você não vai querer trocar marcha, não, né? Fora, pô Não, sei lá, né, né? Eu vou do meu lado aqui Aquele dia você tomou a vodka da mansão, ficou bem, pô? Tava boa, tava boa Bateu? Tava boa, tava gostosa Então tá bom, depois a gente se fala, pô Bem feito, produto bem feito E aí, Filipão, em breve, hein? Em breve no Monster, hein, Filipão? Tá agendado, hein? É, já Tá agendado, não explana Os seus isqueirinhos Vocês param de ficar fazendo esses bagulhos aí, né? Jogar bomba nuclear, hein, Filipão? E jogar bomba nuclear aqui, hein, Filipão? O que ele tava falando, pô? Não, ele fica isqueirando aí Fica isqueirando Fica botando Jogando aquelas bombinhas Biribinhas, tá ligado? Você que fica Você que fica louco no podcast 9 horas alugando o coitado do Kim Aí fica falando as loucuras lá E a culpa é nossa É, mas só que eu bati Eu bati o meu próprio recorde O meu próprio recorde era 8 Eu bati 9,5 Mas tem um recorde que eu não bati ainda De 12 Tem o de 12 do Pinduca Tem o de 12 do aniversário do MonsterCast Meu Deus do céu E aí? Vamos bater esse recorde aí? Vamos ver, né? Se vocês me esculacharem Lembra daquele bagulho da marca lá Vocês perdem o podcast no dia seguinte Então eu tô avisando Pra quem não sabe que tá me ouvindo aí A marca MonsterCast é minha É ou? Eles cometeram Eles cometeram Já passou Já passou Já passou Cometeram erro de falar pro cara errado Que não tinha registrado a marca Já passou Já passou Dá pra reverter Tá bem assinado Tá bem assinado Esse tá assinado Esse tá Dá pra reverter Tamo junto Tamo te defendendo aqui Tamo te defendendo Valeu Um abraço pra vocês aí Valeu Vai entrar aqui pra ver Que eu acabei de chegar em casa Tá, não assiste o começo não Então, valeu Porra O que você falou? Você falou mal de mim? Não É o que eu vou fazer no carnaval com você Vai emprestar o barco pelo menos? Você falou carro Mulher e outra coisa Aí não falou barco Não, é carro Se entende-se todo Meio de locomoção Caralho Moto, carro, barco, avião Mas eu não vou navegar com o barco Vai ter o pirata lá Vai ter o Não, sou eu O piloteiro sou eu Caralho Não vai conversar ainda Não vai chegar no consenso aí Falou Tamo junto Não vem pro meu lado Que tá tudo certo Falou Falou Por que não vai plantar com esse cara Não tem nada Achei engraçado Bebezinho beribinha Beribinha Em breve Felipe ainda Vamos ver aí Ele tem um apocalipse pra anunciar Será também? Ele tem uma bomba nuclear pra jogar no mercado Ele tem? Tem Sempre tem Sempre tem Acho que ele não precisa mais disso não Tá lá trabalhando Tô fazendo o dele lá Recebendo as dicas que eu falei pra eles Dos TikTok Integral tá cheio de TikTok E uma hora ele Me esculachou E tá fazendo E a hora que eu falei pra ele Pô, vamos botar TikTok lá na Integral E Vamos, vamos, vamos Depois na outra reunião Ele falou Não, não vou botar TikTok não É agora que tá com o TikTok aí Tá certinho né Felipe Tá E aí Obrigado.